E com imenso prazer tenha ao meu lado, nossa querida amiga, vice-prefeita, atual secretária de educação, representando o prefeito Fernão Dias da Silva Leme, nossa vice-prefeita, o Guete Teodoro. Que prazer tê-la aqui conosco e que prazer, né, Guete, nós testemunharmos uma data tão importante. 25 anos de história, de trajetória, de sucesso, de empreendedorismo, de gestão eficiente, que culmina hoje numa das maiores redes de supermercado aqui da nossa região, não? É verdade. É impressionante como a gente constata, né, o que é uma boa gestão. O início de todo esse processo tá ali na parede, arquivado, pra que todos saibam. E a pessoa que tem metas, cumpre as metas e busca essa gestão compartilhada com a comunidade e consegue chegar nessa maravilha que estamos vendo hoje. É muito bom porque esse bairro precisa, né, o bairro cresceu muito e atende toda a periferia da cidade, os bairros maiores que seguem ali na estrada que vai pra socorro. Então, um grande empreendimento. São louvores merecidos pro Mendonça, que soube com tanta simplicidade gerir de tal maneira que a gente vê hoje esta beleza desse supermercado aqui sendo reinaugurado com um performance maravilhoso, que só traz pra cidade de Bragança muito orgulho. E somando no desenvolvimento da região norte, né, tão carente de investimento, de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda, e aqui se firmou cada vez mais como um polo desse desenvolvimento. Você falou tudo o aspecto tão importante da gestão. E dentro dessa simplicidade, né, de um migrante português que aqui chegou e que teve essa visão de um bairro em plena formação e desenvolvimento. Não importa o tamanho que se começa, mas o que importa é o tamanho que nós determinamos aonde queremos chegar. O que eu acho de vital importância é o respeito com a comunidade onde ele está instalado. A não aceitação de que qualquer coisa serve. Ele precisa trazer o melhor pra essa comunidade onde ele está instalado. É uma questão de respeito mesmo, porque todo o produto do trabalho dele está aqui instalado e a gente percebe que ele quer crescer pra fazer o bairro crescer. Isso é uma qualidade de pessoas que pensam grande. E é muito importante isso. Eu quero parabenizar o Mendonça por tal investimento e que ele tenha muito sucesso e sirva de exemplo pra outros empreendedores da nossa cidade. Com certeza. E o Gert, chegando ao final de ano, chegando ao final, o mandato de vocês, o que tiramos de bom? O que fica? O que foi possível? O que não foi possível? O que queriam e o que não puderam fazer? Na verdade, a administração pública está passando por um momento complicadíssimo. O país passa por uma crise muito grande, o que impede, às vezes, que alguns sonhos sejam realizados. Mas eu acho que tivemos uma trajetória muito honesta, muito séria, de muito trabalho. E o importante é isso. O que nós fizemos está aí enraizado. A mídia, você, quero até agradecer nesse momento, sempre foi um grande parceiro, que respeitou muito a nossa administração. E agora teremos aí uma mudança. Espero que todas as coisas boas que foram implantadas na cidade permaneçam. Que não se tenha aquele pensamento de que o que o anterior fez precisa ser desmanchado. Muito pelo contrário, deve ser aperfeiçoado e melhorado. E estamos aí entregando a cidade com 1.645 moradias a mais para as pessoas mais pobres da cidade. As escolas, eu deixo a Secretaria de Educação redondinha, graças a Deus, com um IDEB de 2021, quando nós estamos ainda em 2016. Então, é sinal que houve progresso na questão do aprendizado das nossas crianças. Uma rede concisa, que a gente procurou dar condições de trabalho, de qualidade de trabalho. A entrega de uma nova Secretaria de Educação. Nesse momento, eu convido a ir lá fazer uma visita, para ver como ficou muito bonita a nossa Secretaria. e todos os afazeres que tivemos, que temos muito orgulho em entregar para a cidade. As coisas que a gente faz numa administração, não é para nós. A gente faz para deixar para a cidade. E foi uma experiência muito válida. Dolorida algumas vezes, mas muito válida. Eu acho que a maneira de crescimento de cada ser humano é esse o caminho mesmo. E a gente aprende muito. E tivemos várias cooperações, alguns problemas, mas a gente supera e sai de tudo isso melhor do que entramos. Isso que é o fundamental, isso que conta. Leve um grande abraço ao amigo Fernão Dias. Um forte abraço a você. Prazer sempre estar com você, reencontrar a Livela em todos os momentos bons da nossa cidade. Muito obrigada. Eu agradeço muito pelo seu carinho, pela sua gentileza. E fica valendo o nosso convite aí para uma visita antes do término da administração. Prometo que lá irei. O Guedes Teodoro presente nos 25 anos do supermercado Mendonça. E aí E aí